Olá, procedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação O Viver de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa quarta-feira sem futebol do Verdão dizendo que o Danilo acertou em cheio ao reconhecer que não está passando por um bom momento com o nosso manto e que daqui para frente muitas coisas irão mudar, já que ele sabe da responsabilidade que tem nesse meio de campo onde ele reina absoluto e afirmo aqui que a nossa comissão técnica está procurando soluções urgentes ainda nessa semana pois a grande preocupação que está tirando até o sono do nosso treinador é quem será esse grande substituto e houve especulações de que o Jailson pudesse acelerar seu processo de recuperação, mas acho pouco provável que venha acontecer isso e prometo que ficarei de olho na questão, pois a presença do Fabinho nesses dias será fundamental para termos essa definição e não se surpreendam de forma alguma se o Luan for aparecer mais à frente para ser esse grande substituto e afirma ainda que a nossa diretoria está bem ligada, pois o Danilo pode pegar um gancho muito maior do que apenas uma partida e será nesse momento em que o nosso departamento jurídico deverá mostrar o porquê de serem qualificados, não acham? E quem estará aproveitando esses desfalques todos para tentar desbancar essa nossa sequência invicta é o técnico Cuca Belo de Suzy que está colocando essa partida contra a gente como uma revanche por conta dessas últimas partas de finais, onde o nosso treinador desbancou os galinhos com dois jogadores a menos em campo e eu até entendo que o Atlético tem ainda essas lembranças negativas e recorrentes nossas mas pode ter a convicção de que para ganhar da gente vai ter que correr o dobro pois em nossos bastidores todas essas ausências que vamos ter estão servindo como maior motivação para os jogadores que estarão lá em Minas Gerais e faço questão de confirmar ao Sr. Hulk ou até mesmo ao Zaracho para que fiquem bastante espertos porque a marcação será dobrada em vocês para que não haja nenhum risco de haver espaço livre para eles fazerem gols e confesso a todos que essa partida será bastante difícil mas de forma alguma vamos baixar o nosso cocoroto já que esse time já surpreendeu a todos nós em muitos dos momentos vividos recentemente, viu? e assim como há especulações do Meia Teranzi e do Arangues em nosso Palmeiras para o ano que vem também estão surgindo confirmações de que o lateral Matheus Bidudos Maria seja um dos pedidos do nosso treinador para o ano que vem também já visando uma possível saída do Piqueres que vem chamando muita atenção dos europeus e confesso a todos que não estava esperando uma indicação dessas mas vamos ver essa sequência de negociações entre os clubes já que tem muitos nomes nesse futebol brasileiro que reúnem muita qualidade mas é preciso saber escolher bem esse jogador para não perder uma fortuna em contratações bobas e afirmo com toda certeza de que o foco não seja liberar o Piqueres mas sim o lateral Jorge que recebe um salário muito acima de muitos de lá e de alguma forma isso atrapalha o planejamento do nosso clube já que esse dinheiro poderia estar sendo investido em algum atacante ou meia que mais precisamos e a minha vontade nessa lateral esquerda é de que o Jorge seja mesmo vendido e que o Piqueres e o Vanderlan continuem dando sequência na ala esquerda e já pergunto a vocês torcedores sobre isso sai Jorge ou fica Jorge? então comentem abaixo e o grande questionamento nessa renovação agora do nosso ídolo Dudu é de como ficaria seu salário para esses próximos anos já que seu custo mensal é considerado o maior do futebol brasileiro e para muitos que não sabem o nosso atacante recebe mais de 1 milhão e 700 mil reais superando a muitos da América do Sul nesse quesito e confirmo a vocês de que o nosso atacante está ciente de toda a nossa situação financeira e se for preciso reduzir seu salário isso não será problema nenhum já que a sua vontade de continuar aqui fala mais alto do que qualquer proposta astronômica de fora e só estou vindo deixar muito bem claro isso aqui pois não me irei surpreender se muitos colocarem um problemão nessa renovação sendo que não existe nenhum empecilho para que esse acordo saia até o final do ano e para aqueles secadores que estão na torcida para que apareça algum clube ou querendo pode tirar o Duduzinho da chuva porque o plano de carreira dele é o de encerrar sua carreira aqui no Verdão caso exista possibilidades e para vocês torcedores eu já pergunto se o nosso Dudu merece essa renovação então comentem aí e essa vontade de muitos torcedores rivais principalmente o Neto impedir os nossos jogadores na seleção me causa certa dúvida não somos babacas que nem ele não e depois desse último ocorrido com o Danilo dou mais que os parabéns para o técnico da Amarelinha por priorizar outros nomes por lá ao invés dele e entendo que o Dudu, o Scarpe e até mesmo o Veiga tenham ainda um sonho de irem para lá representar seu país mas olhando para o lado do nosso clube eu prefiro que eles estejam 100% por aqui para não causarem nenhum tipo de oscilação dentro de campo como temos visto e quem sabe nesses próximos anos quando forem mudar o comando técnico as coisas possam ser bem diferentes e ao contrário do que está acontecendo agora que isso não afete nenhum rendimento dos nossos protagonistas em campo como estamos vendo com o Danilo e uma revelação que o nosso treinador deu depois dessa vitória contra o Santos foi que ele pediu demais para que o Danilo não fosse liberado vocês viram isso? pois ele já imaginava que a ida dele para lá iria atrapalhar demais o seu grande protagonismo por aqui técnico matuto esse nosso mas também nós não queríamos não e o grande anúncio da Puma com o novo lançamento da camisa de manga longa que foi feita especialmente para os sócios avante repercutiu demais principalmente para alguns torcedores que não são avante e eventualmente não terão espaço para conseguirem adquirir essa nova linha e para ser bem sincera até que gostei bastante do modelo feito relembrando até a época do Palestra Itália e digo que toda essa ação feita entre a nossa fornecedora e o clube foi pensando justamente em convencer mais torcedores a se tornarem sócios já que esse aumento pode contribuir bastante para o crescimento das nossas receitas no final da temporada e admito que vai ficar de olho nisso pois ao contrário de como são as demais camisas eu acredito que nessa linha especial vamos ficar com uma grande parte do lucro e quero saber se tem aqui algum torcedor que fará questão de comprar esse novo manto mesmo que o preço seja altíssimo deixando muitos lambendo o dedo pois comentem aí e do jeito que o Steven Williams está brilhando no sub-17 não vou me surpreender quando ele tiver seus 16 anos também já estando no profissional ao lado do Hendrick e quem viu o show que ele deu em campo para cima do nosso rival de muro vai saber do que estou falando o garoto realmente é diferenciado e impressiona demais nas movimentações que faz em campo e quero parabenizar aqui pela milionésima vez ao coordenador João Paulo por fazer a nossa base ter as melhores opções pois não é fácil segurar esse tanto de talentos com um grande número de clubes de olho neles e um aviso importante que fala aqui é de que o Luiz Guilherme também está no sub-17 ainda porque estava lesionado e só está voltando agora e para quem tem a expectativa para ele logo estar no profissional no ano que vem podem esperar porque isso vai acontecer pois assim como o Steven Williams e o Hendrick ele também vai dar muitas alegrias para a gente aqui no Verdão sempre então, bora Bill! Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão até amanhã e avante Palmeiras sempre que de fato é campeão e aí e aí e aí